O coração recebeu o perdão da Cariúcha. Eu sou o time de pessoa que eu não guardo mágoa de ninguém. Eu acho que nem é bom a gente guardar. Eu acredito que tudo que a gente guarda de ruim só afeta nós mesmos. Eu não sou melhor do que ela e do que ninguém. Já errei muito, inclusive, né, não saí tão querida no meu primeiro reality. E faz parte, não saí xingando a emissora, colocando culpa em ninguém. Eu acho que eu era uma jovem, sonhadora, como qualquer um, que erra. E até hoje eu erro. Eu acho que se ela sentiu do coração dela te pedir desculpa, eu desculpei. E eu acho que, assim, as pessoas têm que dar o que tem dentro de si. E eu só tenho amor pra dar. Às vezes a gente tem algumas picuinhas, que é normal. Às vezes a gente não gosta de algumas pessoas, situações nem lugares. Mas eu acho que a gente tem que aprender com o próximo. E guardar coisas ruins não faz bem pra ninguém. E você compartilha com seus seguidores a rotina pra ter esse corpão maravilhoso. Como manter o corpão, pai, Jaque? Comer arroz, feijão e ovo e o que quiser e ser feliz. Gente, eu só faço dieta no carnaval, graças a Deus. Eu tenho um físico muito bom, mas eu treino desde os 15 anos. Durante o ano, eu fico 5 quilos a mais o meu peso, mas não é algo surreal. Mas no carnaval eu gosto de dar uma secada, então eu faço uma dieta restrita. Até pra aguentar sambar, cantar o enredo, participar de todas as atividades. Só durante o ano. Não dieta não, minha gente. Eu falo, você tem que ser feliz do jeito que você é.